Olá, bem-vindos, eu sou o professor Zambroni, vou falar rapidamente aqui sobre o curso de Estabilidade e Tensão, dado o nível de pós-graduação, um curso que eu tenho para ver dividir com o professor Isaías. É um curso muito importante, porque o conceito de Estabilidade e Tensão é um conceito recente, de menos de 30 anos, presente na literatura e com implicações práticas muito sérias, como, por exemplo, o blackout de sistemas elétricos. Então, o que nós fazemos é fornecer uma teoria que permita ao aluno entender, diagnosticar e poder trabalhar com esse tema em nível prático, na indústria, ou desenvolver pesquisa na academia. E aí E aí E aí E aí